Esse Bitcoin não é uma ameaça, não, para o Império Americano, não? Rapaz, tem um tenente-coronel da Força Espacial lá, que fez um postdoc no MIT, salvo engano. Softwall, o nome do livro, quem tiver interesse. Ele defende que os Estados Unidos estão em uma posição muito privilegiada para ser o país que vai capitalizar mais do que qualquer outro país com o nome de Bitcoin. Porque a maioria dos Bitcoins corporativos e empresas que têm Bitcoin em caixa estão nos Estados Unidos. Isso dá aos Estados Unidos a possibilidade de fazer com Bitcoin até 2033. O que eles fizeram em 1933 com ouro, expropriar todo o ouro e depois dizer que o ouro vale o dobro, já que está tudo na mão dele, né? Eles podem fazer isso com Bitcoin. E se eles fizerem isso, nascer um novo dólar lastreado em Bitcoin, provavelmente eles vão ser o único país operacional do mundo, porque os outros vão colapsar e eles não vão ter riqueza, não é isso? Ou seja, repete a história do ouro. Repete a história do ouro em 1933. E do lastro do dólar americano. Isso é iminente domenio. Desapropriação. É legal o governo chegar aqui e comprar esse imóvel se for de interesse público? É, não é isso? Já foi. Tem uma pergunta aqui, rapidinho. Aproveitando já o gancho aí que você falou de Bitcoin de novo. Dá o votinho e volta pro Bitcoin, né? Aí, Vierinha mandou aqui. Renato, conta como você fez a linha do tempo pra acumular Bitcoin. Começou comprando com... Pra juntar só com o salário de polícia. Esse de que salário de polícia não é essas coisas, né? Como é que você fez isso, cara? Nos meus primeiros 10 anos de polícia, eu gastei menos do que eu ganhei. Eu juntei mais do que eu gastei. Economizava dinheiro. Tinha uma vida frugal, não é isso? Eu não juntei tanto dinheiro assim, não. A questão é que se você... Você tem que considerar que, involuntariamente, está pagando quanto de contribuição previdenciária que vocês falaram? Como é? É, 14 agora. 12%. Agora os 27,5% do imposto de renda. Imposto de renda aqui eu acho que é o dinheiro mais mal pago do mundo. Se você... Imposto de renda até hoje eu não consigo entender. Quem entrar na polícia agora não paga 14, não é isso? Paga 6. É 6% sobre o limite do INSS, não é isso? É, mas aí tem a previdência complementar. Não, pega se quiser, aquela desgraça que não vale a pena. Pega a diferença do dinheiro e bota o Bitcoin, daí um cara vai estar aposentado, não é isso? Provavelmente vai estar aposentado. O Bitcoin pode não existir, mas se existir ele vai estar bem com uma zorra, não é isso? É isso. O problema é que todo mundo já poupa. Só que nós somos forçados a poupar. Uma porra que é uma mentira, que é uma pirâmide, que é um ponze. Acabou. Ninguém vai receber previdência, a gente já tá dando dinheiro pra essa merda, não é isso ou não? Se todo mundo estivesse colocando 10, 15% em ouro, quanto é que teria de ouro lá? Como eu falei, quando começou o plano real, era 10 reais o grama de ouro, não é isso? Era 10,50, não é? Quer dizer, agora é 320. Agora a gente tá com um problema, então. Porque se você... Porque, assim... Você lembra de 94, quanto era gasolina? Não era centavos. Ah, lembro não, porque 94 era pivete. Tinha uma propaganda do governo que tinha uma moeda de um real, quer dizer que você comprava dois quilos de farinha, dois quilos de açúcar. Aí começava a mostrar tudo, no final tinha um bolo com um real, não é isso? Hoje em dia, o único bolo com um real é na mão, não é? Minha pergunta agora é, tipo assim... Já que a gente sabe, isso aí é uma coisa que a gente... Aquela coisa assim que a gente já sabe que vai acontecer. Tem muita gente fingindo que não vai acontecer, que não vai dar tudo certo, tudo beleza, mas sabe que isso vai colapsar uma hora, questão da previdência. Mas aí entra aquela outra história que você falou do Bitcoin, que se... O Bitcoin pode acabar. O mundo pode acabar, né? O mundo pode acabar amanhã, não é isso? Sim, pô, mas eu tô falando do Bitcoin, caralho. E aí você fica naquele medo, naquela dúvida. A previdência a gente sabe que tá uma merda. E você vai, tipo, vamos investir em Bitcoin, mas Bitcoin também pode acabar. Você pode diversificar. Pode ir pra que lado? Você pode diversificar, né? Reduzir riscos idiosicráticos. Markowitz, né? Você reduz seu risco pessoal, mitigando riscos idiosicráticos, né? Você pode diversificar. Uma maneira de eu diversificar é manter meu cargo, não é isso? Ou não? Tem várias. Não, a maneira de eu diversificar... Vocês podem responder a primeira pergunta, porque eu não me pico da polícia, não é isso? Não é? A perda... Quanto mais velho você é, maior a perda de você cair fora do país e menor benefício, né? Eu gostaria de passar uns anos fora. Se eles me permitirem aí me terem na licença não remunerada, eu espero passar seis anos fora. Mas se eles não me derem, eles vão me forçar a tentar ser vereador, né? Rapaz, não sei se eu tenho mais saúde pra isso, não. Mas vem cá, já que você não tem saúde pra o que você faz, você acha mesmo que você ia ter saúde pra política? Porque eu percebo que você é um cara que não vai contra os seus princípios. E alguém vai me acordar às três horas da manhã? Vai ter grito de menino de oito anos que mataram a mãe dele na frente dele, despedaçaram? Vai estar pingando o sangue do teto, o cara dizendo, é de aidético, é de aidético, não é isso? Não vai ter isso. Mas as articulações, elas também dão um pouco de... O estomacal, você não acha nada. É, depende do outro. Ah, como é que chama o... Como é que chama o estresse, a ansiedade? Ela é dentro de você. Toda vez que você rezar o Pai Nosso e você fizer o que tá escrito ali, você renuncia à ansiedade, renuncia ao medo, renuncia a tudo isso. Em grande parte, se você fizer meditação e entregar a Deus, você entrega a Deus a tudo isso. O problema é que, mesmo entregando tudo a Deus, eu preciso perder noite oito vezes por mês, não é isso? Ou não? Eu tenho que entrar em situações que eu tô em risco físico, não é isso? Que biologicamente eu vou ter um pico de adrenalina ali, não é isso? Hein? Por mais que você entregue a Deus, por mais que você saiba que você vai morrer, toda vez que alguém, que você ouve o pipoco, meu irmão, a luz da... Na hora fecha, não é isso ou não? É uma resposta fisiológica, não é isso ou não? Hein? Agora, as ameaças políticas não são fisiológicas, né? Isso é uma coisa que você consegue administrar, inclusive com meditação e tudo mais, né? Agora, ameaça de pipoco, quem é que não sobe adrenalina? Hein? Mas quando eu falo ameaças políticas, não é... Isso que você fala... Visão de túnel, não é... Da hora fecha, né? Porque quando você fala em ameaças políticas, a gente vai um pouco mais além, né? Porque às vezes você é colocado numa situação em que talvez você precise fazer até coisas e alianças que você não concorda. Pois é, foi o que eu falei, eu prefiro a licença não remunerada. Me picar há seis anos aí e sumir das redes sociais, não é isso? Pois é. Eu vou sair das redes sociais ou vou sair de Big Tech de qualquer maneira, antes do período eleitoral, inclusive. Se você quiser saber pra onde é que eu vou, pesquise aí. NOSTR, N-O-S-T-R. É a rede social que nenhum juiz consegue derrubar seu seu conteúdo, né? N-O-S-T-R. Recomendo altamente, viu? N-O-S-T-R. A principal recomendação aqui é na Hotmart, Bitcoin Blackpill. Bitcoin Blackpill é o curso que você aprende a mexer com Bitcoin, a fazer autocustódia, tudo isso tem lá, bonitinho. Agora é Blackpill? Blackpill. O livro é Redpill e o treinamento é Blackpill. Se eu te falar, tem uma pergunta aqui de Kalen, Kalen, não sei o que vocês... Você quer Kalenigrado, não é isso? Um enclave russo lá na Europa, né? É. Ele mandou aqui, isso aqui na linha do Bitcoin, ele falou aqui, e é uma pergunta interessante. Se você declara seus Bitcoins em imposto de renda... É claro. Por quê? E... Mano, eu ensino no Brasil, trabalhar... Trabalhar... Como é, rapaz? Trabalhar para o governo e pagar imposto de renda não é contraditório com o que você ensina. Rapaz, eu não ensino ninguém a pagar imposto de renda, eu ensino só a vender a faixa de isenção. Você ensina alguém a pagar imposto de renda, você recomenda alguém que pague imposto de renda? Pagar impostos voluntários a um regime que você considera criminoso, é ser comparsa de criminoso, não é isso? Eu não recomendo ninguém pagar imposto voluntariamente. Todos os impostos que eu pago são involuntários. Já chegou no meu contra-cheque, eu não posso fazer nada, não é isso? É, se o nome é imposto, é porque é imposto, né? Não, mas você pode pagar impostos voluntários. Você pode pegar seu dinheiro que está em sua mão e ir lá e colocar alguma coisa que você sabe que você vai pagar imposto, não é isso? Comprar um tesouro direto, comprar uma ação, não é isso? Você está pagando impostos voluntariamente, é uma coisa que ninguém está lhe forçando a fazer, não é isso? Você pode imprimir um DAF e pagar, não é isso? Se você quiser, não pode ou não? Hein? Imprimir um DAF e pagar, não pode ou não? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, o futuro aqui. Daqui a 16 anos, Renata Moeiro, presidente do Brasil. Ufa, sentou. Primeiro de janeiro. Mas eu acho muito improvável, não? Calma. Se eu perguntasse a você há 10 anos... Ele falou isso. Ah, daqui a 10 anos, se alguém falasse que, sei lá, que um professor era uma pessoa... O aplicativo ia ter mais cliente do que o Banco do Brasil. Sem agência, não é isso? Você falou em um podcast, pronto. 16 anos na frente, Renata Moeiro, presidente. O que é que ele muda no país? Rapaz, um bom exemplo, o que deve ser feito é o que esse Milet fez lá na Argentina. Esse cara está botando um pocano, viu? Esse argentino lá... Mas você é mais fã do Salvador, né? Rapaz, o que esse cara está fazendo, esse cara está botando para lascar. É porque são situações diferentes. El Salvador recebeu quase 100 mil pessoas, 100 mil vagabundos, que moraram muitos anos nos Estados Unidos, dentro do sistema penitenciário americano. E esses caras recrutaram, tipo assim, os caras arrepiaram o país. Os Estados Unidos mandou esses caras, extraditou esses caras para El Salvador, mandou embora, sem informar que eram criminosos. Esses caras chegaram num país, começaram a recrutar a molecada e foi uma guerra civil, bicho. Os caras botaram 1% da população na cadeia em 100 dias. Você iria botar quantas pessoas na cadeia aqui no Brasil em 100 dias? Milhões, não é isso? É isso. São situações diferentes. Ou não? E a popularidade dele é alta, né? A Argentina... El Salvador... Pô, é absurdo. El Salvador é um país três vezes mais pobre que o Brasil por cabeça. A Argentina é um país que tem 50% mais de riqueza que o Brasil. Na merda, não é isso? A Argentina tem 50% mais de riqueza por cabeça do que o Brasil. Na merda. Porque vai ter o dobro daqui a dois, três anos, não é isso? É mesmo, cara? Mesmo na merda, o PIB per capita lá é muito maior do que o daqui. Tipo assim, eles são um país muito mais rico, tem muito mais estoque de riqueza. Na merda, tem muito mais riqueza do que o Brasil per capita. E no ápice, El Salvador tem três vezes menos, não é isso? Eu acho que em alguns anos, se El Salvador mantiver essas políticas de lei e ordem, daqui a 20 anos vai ser um lugar como Singapura. muito rico, mas a Argentina também, rapaz, se Millet fizer o que ele... Continuar com essas políticas de moralização, de redução do Estado, a tendência é que o país bombe, viu? A bolsa lá já dobrou, desde que ele foi eleito, não? A riqueza dos vagabundos que roubaram antes dele, inclusive, já aumentaram. Agora, tem que ver, se Millet vai ser o Fernando Henrique, que vai ser o cara que bota a casa em ordem e devolve a chave ao vagabundo, não é isso? Ou se ele vai ser o Bukele, se ele vai ser o cara que vai chegar lá e depois que ele arrumar a casa, ele vai acabar com os vagabundos, não é isso? Botar juiz pra fora, general. Rapaz, você viu a quantidade de generais que caíram fora com Millet? Os caras estavam todos esquematizados de comprar não sei quantos mil jatos de caça chinês. Acabou, meu irmão. Acabou essa caixa chinesa, vai comprar o americano. Inclusive, a própria base chinesa que tem lá na Argentina ainda tá em risco de tomar um chute na bunda, né? O cara deu uma moralizada, esse cara deu uma moralizada pesada. Vamos ver se... Inclusive... Será que sustenta? Não sei, vamos ver, né? Mas tá botando um pouco, o cara tá... O cara tá botando pra lascar, viu? E você não respondeu a minha pergunta. Eu ia fazer uma coisa semelhante ao que... Ao que... Ao que Millet fez. E depois... Depois dessas medidas, eu ia tentar fazer o que o Bukele fez. Chama desnazificação, foi o que o Bolsonaro prometeu a fazer. Desnazificação é uma expressão que foi criada na época da Segunda Guerra. Isso representa a retirada de todos os nazistas, de todas as pessoas do regime anterior. Depois que acabou a Segunda Guerra, ficou algum juiz nazista? Ficou algum professor universitário nazista, continuando dando aula? Só ver, você... Você pode ter não cometido nenhum crime, mas você se envolveu numa coisa tão imunda que você não vai poder ser mais porra nenhuma no governo. Agora saia, não é isso? O Bolsonaro fez... Participou de vários eventos prometendo isso, né? Inclusive, o Princeso lá prometeu isso publicamente no Bolsonaro. Chegou lá e só indicou pessoas intimamente ligadas ao PT. O Tassi, o Lula não disse? E ó, volte pro PT, que é o que eu fiz você essa semana. Disse ou não disse? O astronauta, quem botou ele pra ser astronauta? Quem mandou ele pros Estados Unidos? Esses generais todos, carregador de mala. Quem fez eles generais? Não foram comunistas? Todos eles. Quem foi que fez de Vilas Boas? Como é o nome deles? Deles todos aí? Santos Cruz, general. Esses caras foram generais, pegaram um carro comissionado na mão de quem? Não foi de Fernando Henrique, de Lula? Quem foi que fez esses caras generais? Esses caras que Bolsonaro deu poder total, né? Entregou o governo na mão deles, né? Você acha mesmo que é fácil tirar todo mundo assim? Rapaz, eu não sei se é fácil ou difícil. Eu sei que ele nem tentou, né? Podia ser impossível, ele podia morrer no processo, mas morreria como homem, né? Se chegar três caras aqui com arma, disser assim, Deite aí, baixa as calças, que a gente vai lhe comer. Meu irmão, você vai vir, você vai ver, tome minha arma aqui, né? Isso ou não? Você pode me matar, agora isso aí só vai rolar depois de você me matar, né? Eu vou morrer como homem, né? Você ia dizer? Ou não? Cara, disser assim, Deite aí, Deite aí, Deite aí, e Deite sua mulher em cima, que eu vou comer ela em cima de você e depois você tá liberado. Você vai deitar? Não vai rolar, não é isso ou não? Você prefere morrer como homem, não é isso? Inclusive, Gregório de Matos, que tem um poesia interessante, que como é que você é homem... Ele tem boca do... Isso, que era governador da Bahia, não é isso? Que você era homem antes de subir em alto lugar que não lhe pertence, não é isso? Homem que sobe em alto lugar, como é homem vai e burro fica, não é isso? Não tem um negócio de Gregório de Matos, que eu quero escrever isso há quase 300 anos, né? Talvez desse é a situação, né? Eu não sei o que eu faria. Agora, meu dever era fazer uma série de medidas de liberalização e depois praticar profundas medidas de desnazificação. O cara tá fazendo isso de vagazinho. O Milley já tá botando o general pra fora e tal, anulou um monte de concurso. Agora o Bukele fez isso de uma maneira mais rápida, porque o país tava em um ambiente de guerra, não é isso ou não? O apoio social dele foi muito grande, né? O apoio social, o apelo, a necessidade do que ele tinha falado pra ganhar a eleição. Não é à toa que ele, acho que ele salva, ele vai ser candidato. É mais de 90%, é uma coisa absurda, né? Não, é a maior popularidade. Ele disse que ele vai ser candidato novamente, né? Acho que ele vai pra eleição, né? Apesar de... Não, o país tá bombando, o país tá crescendo dois dígitos, né? Só que deu um conselho, véi. Se candidatar a presidente, não usa o sobrenome Amoedo, não, véi. Aí já tá queimado, né? Nossa, sim. Vai ser desmoralizado, né? É, são seus parentes, né? É, tem que ser, né? Não usa, não. A moeda é... Não, não usa. Eu conheço pessoas aqui em Salvador que a moeda é de pai e mãe e eu não tenho nenhum parentesco comigo. É um sobrenome muito comum na Galícia. Tem mais galego fora da Galícia do que aqui, do que lá. Você tem dupla cidadania, não? Tenho. Eu tenho mas que dupla, inclusive, tenho um monte de passaporte já. Inclusive, os caras liberaram geral, não é isso? O Congresso agora não passou uma PEC dizendo que você pode comprar cidadania que não perde a brasileira? Ah, sim. Esse foi um exemplo excelente de como os políticos, eles defendem os interesses dos políticos e não do Estado, né? Esses caras vão proibir o Bitcoin? Eles querem que... Proibir o Bitcoin pra você. Você acha que pra eles vai proibir o Bitcoin? Você acha que esses ditadores querem que deixe de existir o Bitcoin no mundo? Quando não acabar o dinheiro físico, ele vai receber como as coisas? Como é que ele vai manter o dinheiro escondido dele? Hein? O plano B dele vai tá onde? Como é que vai ser? Como é que vai ser o jogo do bicho? Vai acabar o jogo do bicho quando não acabar o dinheiro físico? O jogo do dinheiro físico, ele tá sumindo, né? Como é que vai ser? Eu não lembro o dia que eu peguei o dinheiro físico. Você acha que a galera vai... Você compra o usuário, compra cocaína no Pix e ele quer comprar, porque inclusive aquele Pix vai provar que ele é usuário, não é isso? Agora a escama de cocaína não compra no Pix, né? Como é que faz? Vai precisar das damas do tráfico, né? O pessoal que foi da lavagem de dinheiro. Só que esse tipo de coisa, quando acabar o dinheiro físico, vai ficar cada vez mais complicada, né? Realmente.